que é daqueles que nos fundam enquanto sujeitos e aí a gente poder pensar isso, essa marca da transmissão o humano é, a gente não pode pensar essa humanidade em termos de uma natureza humana não estamos mais na natureza, somos seres da linguagem nós temos que pensar esse humano a partir disso que se transmite como as marcas do humano que se historiciza, sobre o qual se cria uma certa narrativa uma certa ideologia, a própria religião são as marcas desse outro que nos funda e que se transmite sobre as gerações portanto, essa dimensão do outro a cultura americana cunhou aquela frase que hoje é bastante difundida também que vem muito nessa coisa do individualismo, do sucesso pessoal que é o self-made man esse homem feito de si mesmo será que nós podemos pensar num homem feito de si mesmo? é possível que um homem, um falante possa se fazer de si mesmo? ou nós precisamos necessariamente pensar na anterioridade lógica de algo que o funda no discurso, no lugar da linguagem até porque só podemos falar temos um aparelho temos um aparelho biologicamente pronto para falar mas será que podemos falar se não recebermos a inserção e o lugar da linguagem do outro? são questões que a gente pode debater aqui hoje e a língua? eu estava perguntando pela língua essa nossa construção coletiva e a língua? isso que nos enlaça isso que nos funda mas eu vou aproveitar aqui vou ler umas passagens aqui só para vocês tomarem um gostinho aqui da poética do Walter Ugumai eu posso falar só sobre o... voltar no... a gente não tem dois microfones vocês podem ver que aí e Maria não combinamos nada é uma parceria assim a gente não combina nada é assim que a gente vem fazendo e vocês também, gente podem falar porque a gente aqui é uma roda de conversa que não é uma palestra não por favor eu só queria lembrar porque como eu trouxe a máquina de fazer espanhol e trouxe a dimensão do humor nessa obra não só poética mas o humor do xiste a estrutura do xiste na obra do Walter Ugumai também e no máquina de fazer espanhol isso que Maria dizia que ele sempre traz algo de muito pessoal da experiência pessoal dele e o máquina de fazer espanhol quando você acaba de ler o livro na capa... na contracapa na contracapa você vai lá e ele conta o que fez ele escrever aquele livro e aí ele conta uma história que eu achei genial você acaba de ler o livro e você está ali tomado pela densidade do tema você está ali mergulhado nessas questões do envelhecer da decriptude e aí no final ele conta por que ele escreveu aquele livro ele diz mais ou menos assim eu não trouxe o livro de propósito para poder citar isso um pouco de memória ele diz assim meu pai desde pequeno escuto meu pai dizer que não envelheceria morreria antes dos 60 anos de cancro de câncer todos diziam que meu pai estava louco eu inclusive mas eu também achava que meu pai morreria antes dos 60 anos assim como eu também morreria de cranco meu pai morreu de cranco aos 60 anos e eu então inventei uma velhice para ele para que eu pudesse encontrá-lo e aí ele escreve esse livro fantástico para dar conta daquilo que se concretiza no real da vida desse pai mas que é antecipado pela fantasia imaginária de morte do pai e ele então faz esse livro para dar conta de um encontro final na velhice com esse pai que morreu exatamente quando achava que ia morrer e é muito bonito também esse livro porque o livro tem uma coisa que ele vai para um asilo já idoso quer dizer os filhos não sabem o que fazer com ele e aí colocam ele no asilo ele perde a mulher ele perde a mulher ele fica viúvo ele perde a mulher e aí aparece como uma mulher que fosse assim o elo o constituidor da família e aí eles põem o pai no asilo e aí ele vai muito zangado para o asilo ele vai muito enfurecido com muito ódio da família com muito ódio de tudo porque ele viveu só para a família e viveu fechado nessa família só que aí quando ele chega nesse asilo ele começa a ver que se abre para ele uma oportunidade dele poder trocar com as pessoas personagens geniais com outras pessoas muito interessantes porque ele não viveu isso que ele vivia só dentro da família inclusive o metafísico do Fernando Pessoa é exatamente inclusive exatamente o metafísico do Fernando Pessoa do poema do Tabacaria é da Tabacaria então estava lá porque aí ele aproveita a ficção do Fernando Pessoa e faz uma ficção incluindo uma referência ao Fernando Pessoa no livro dele esse personagem também está lá no asilo e ele pôde encontrar essas pessoas todas e pôde abrir para uma experiência que ele não imaginava ele foi reinventando a vida ali dentro do asilo então é muito bonito o livro a gente tem a impressão que é um livro tristíssimo porque começa com esse homem já no final da vida entrando no asilo e aí a gente vai vendo a reinvenção dele reinventando a vida é uma obra muito bonita mas